Música Então pessoal, tudo certo? A missão de hoje é proteger um pouco essas ervilhas e as cenouras porque é para vir aquela frente fria, que é para ser bem forte mesmo então a gente tem que dar uma protegida nas plantinhas pelo menos emergencial, algo para diminuir um pouco então a gente vai usar um sombritezinho aqui eu estou aproveitando um arame que já tinha aqui, que tinha chuchu e maracujá eu só posicionei eles melhor e vou improvisar esse sombrite porque senão a geada vai queimar tudo, né? Esse frio que está vindo aí é para queimar tudo mesmo então o que a gente puder, o que a gente tiver de sombrite nós vamos usar os bichinhos também a gente botou bastante palha palha de bananeira espalhada por tudo folha seca, que eu fui limpando onde é que tinha aqui, sobrando e selecionando para as codornas, para os bichinhos, tudo ficar salvo desse frio aí porque a palha esquenta bastante, né? e eles gostam, eles gostam de fazer um ninho, eles sabem que aquilo ali é seguro para eles então eles já estão salvos, né? então pessoal, aqui está as codorninhas com bastante folha eu não peguei as palhas porque elas eram muito grandes, as folhas de bananeira então eu peguei folha normal de árvore daí elas fazem os ninhozinhos delas e até já está bem socadinho estava até em cima aqui, então elas estão sempre por lá e para cá já socaram tudo aqui vou botar mais um saco ou dois de folha para garantir elas as outras também estão todas assim os fazão estão todos protegidos, tem lona em todo mundo então não é para ser bonito, é para ser seguro, né? para bater o vento ali e não ficar gelando os bichinhos, né? porque vai ser bem juteado então galerinha, essa parte aqui está feita, ó tem... está pregado aqui e aqui, ó pregado é jeito de dizer, né? amarrado com arame para não ficar levantando demais para não recolher e vir para cá então toda ela está bem amarradinha para o vento não tirá-lo do lugar bem esticadinha então ela está cobrindo uma área bem forte principalmente aqui da cenoura, né? que está bem novinha e certamente ia estragar então alguma coisa já vai segurar e agora eu comecei a fazer lá também aqui, pessoal aqui não tem os arame aqueles que já tinha então eu estou botando umas madeirinhas e ele vai ficar mais baixinho porém é só para uma semana, né? e logo a gente vai tirar isso aqui senão vai atrapalhar, né? mas é temporário mais adiante quem sabe a gente faz com tudo aqui, né? mas por enquanto é isso aqui, ó é o que dá para salvar com sombrite a gente vai tentar salvar esperamos que o estrago não seja grande, né? por isso que dá para vir uma frente fria bem pesadona está pronto aqui a gente fez o que a gente podia com aquilo que a gente tinha meti umas estacas de madeira aqui umas ripas só para deixar sustentado aqui para cima até o final lá deu para pegar bastante muda nova pelo menos essa aqui está um pouco mais garantida já está batendo um vento forte um vento frio aí a chuva parou e pelo jeito vai vir mesmo um frio pesado é isso aí pessoal por enquanto é isso aí deixa o like acompanha se inscreve e segue a gente na estrada também, né? até mais! e aí